E aí, beleza? Seja muito bem-vindo à nossa jornada de aquecimento para preparar você para o Workshop Maker 4.0. Nessa jornada de 15 benefícios que o Maker tem ao desenvolver o robô com inteligência artificial, eu quero motivar você a participar do Workshop Maker. Vai na descrição do vídeo, faça a sua inscrição, coloca o seu melhor e-mail e depois entra no nosso grupo do WhatsApp. Vamos lá. Gustavo, linguagem de programação Python, Gustavo, o que é isso? Primeiro lugar, linguagem de programação é uma forma padronizada de você conversar com uma máquina, beleza? Com o compilador e o compilador vai passar isso para a máquina. Mas enfim, linguagem de programação é uma metodologia padronizada onde existe uma regra para você conversar com uma máquina. E a linguagem de programação Python, ela é uma linguagem de alto nível e ela é muito ideal para você utilizar com o sistema operacional. Que nós basicamente utilizamos aqui na nossa Raspberry Pi, que é o sistema operacional Raspberry Pi OS de 64 bits. Você consegue fazer muita coisa com o Python. E ao desenvolver o robô com inteligência artificial, você faz a programação da Raspberry Pi utilizando Python. E o Python é uma linguagem muito requisitada no mercado. Tem várias vantagens de você programar em Python. Eu vou mostrar para você agora. Agora, veja, se você, vou tirar aqui a capa e eu vou colocar aqui no, vou colocar aqui no Cato. Isso aqui é basicamente um site onde tem muitas oportunidades. Se você digitar aqui Python, veja que aparece mais de 3.500 vagas, né? 3.530 vagas de emprego. Eu estou fazendo essa busca em 6 de setembro de 2022. Veja que, se você olhar aqui, desenvolvedor Python, inclusive eu moro aqui a Recife. Python, desenvolvedor Python, desenvolvedor Python, desenvolvedor Python, Python, develop, Python. Tem muita oportunidade, né? Então tem mais até do que você ser mais mais. Então tem muita oportunidade para você desenvolver com o Python, para você ser um programador Python. Olha os salários de 4.000 a 5.000. E detalhe, né? Eu falei aqui já de programador 4.0, o que as empresas requisitam. Os salários são nesses níveis, tá? Agora, claro, tem uns que precisam de nível superior, tem uns que não precisam. Mas eu garanto a você que se você for top, né? As empresas vão querer você. Mas você precisa dar o primeiro passo. E dar o primeiro passo é você aprender, manusear, né? Trabalhar com essas tecnologias. Então, ao desenvolver robô com trajeto oficial, abre muita oportunidade de várias empresas aqui para você. Beleza? Uma outra coisa que eu quero mostrar aqui é que isso aqui é a Tiobe, né? Eu mostrei no vídeo passado. A Tiobe é a entidade onde monitora as linguagens de programação que estão em alta no mercado. Linguagem de programação requisitada pelas empresas, linguagem de programação que são mais utilizadas em comunidades, linguagem de programação que são utilizadas em produtos, em serviços, enfim. É o que está em alta no mercado, de uma forma geral. E se você olhar aqui, ela mostra as 20 linguagens de programação que estão em alta no mercado. E em setembro do ano passado, o Python estava em segundo. E nesse ano, nesse ano, nesse mesmo mês, nesse mês de setembro de 2022, a linguagem Python, ela deu um salto e foi para o primeiro lugar. Então, ao desenvolver Python, desenvolver C, desenvolver Java, né? Que Java basicamente é... Nós vamos desenvolver em outro projeto que eu tenho, que é a rede de internet das coisas, né? Mas veja que ao desenvolver Python, você está desenvolvendo em uma linguagem de programação que está em alta no mercado. Que está quentíssima, tá? Que está quentíssima mesmo. Onde todos querem contratar aqueles que são top em Python. Então, é isso. Se você souber programar em Python, se você for crack em programação com Python, você está no topo do mercado, beleza? Então, tem essas vantagens. No Robo com Inteligência Artificial, nós utilizamos Python em diversos arquivos, né? Nós temos um sistema de arquivos dentro do nosso Robo com Inteligência Artificial. Onde esse sistema de arquivo, ele tem arquivos Python, arquivos Bash, arquivos JSON, arquivos SH, né? Que é arquivos Bash, arquivos de texto, arquivos MP3, vários tipos de arquivos. E o arquivo Python é que faz o gerenciamento de tudo isso, né? É ele que estarta basicamente todas as nossas aplicações, tá? Então, todos os outros arquivos estão sendo chamados pelo arquivo Python. Então, é ele que gerencia tudo. É muito fácil de utilizar, tem muita biblioteca, é fácil declarar variável, é muito fácil de você executar funções complexas, né? Então, essa é uma das grandes vantagens da linguagem de programação Python, que você consegue abstrair vários detalhes computacionais. Então, já imaginou programar isso aqui em Assembly, né? Assembly é a linguagem de máquina, tá? De zeros em uns. Imagina você programar de zeros em uns o reconhecimento de imagens aqui. Não ia ter condições. Imagina você fazer uma solicitação na nuvem, sem ser com Python. Não ia ter condições. Então, assim, tem muita coisa que abre as portas, né? Para você ter de aplicação quando você sabe utilizar a linguagem de alto nível, tá? Então, você precisa utilizar a linguagem de alto nível. Isso só é possível utilizando a linguagem de programação Python, né? Esse robô aqui, ele faz reconhecimento de voz, reconhecimento de imagens, reconhecimento de objetos, reconhecimento de marcas famosas, reconhecimento de texto e imagens. Ele faz processamento de linguagem natural. Então, para ele fazer tudo isso, somente se você estiver programando em alto nível, né? É muita coisa, né? Muito processamento, é muita inteligência. E você precisa saber programar em baixo nível, em alto nível, né? A linguagem de CC++ é a linguagem que muitos chamam de médio nível, né? Porque, querendo ou não, você não consegue fazer. Quando a aplicação se torna complexa, fica inviável você utilizar o seu. Por exemplo, nós utilizamos o CC++ no Arduino. Por quê? Porque ali a gente tem uma proximidade maior com o hardware. Então, faz sentido utilizar o CC++. Mas, quando você vai para a inteligência artificial, faz mais sentido você utilizar a linguagem Python, né? Que é o que nós estamos utilizando. Beleza? Então, o Python é a linguagem que eu utilizo para programar a Raspberry Pi. E se você tiver interesse a receber a Raspberry Pi no robô com inteligência artificial. Então, se você tiver interesse de desenvolver o robô com inteligência artificial, né? Você precisa estar no Workshop Make. É evento 100% online, 100% gratuito. Beleza? Eu vou mostrar as etapas. Eu vou mostrar a lógica de programação do robô com inteligência artificial. Como é que eu faço, basicamente, toda essa programação dele. Eu vou mostrar lá a lógica. Beleza? Então, não perca esse Workshop. Te espero lá.